Fala pessoal, beleza? Aqui é o Sasquatch e hoje eu trago pra vocês o review do Kong, SH Monsters Arts, do filme Godzilla vs Kong de 2021. Bom, esse personagem por algum motivo específico, ele acaba sendo até odiado por muitos fãs do Godzilla, né? Mas eu particularmente não vejo motivo disso, porque a galeria de vilões do Godzilla é muito grande e os vilões realmente são vilões. No caso do Kong, ele não chega a ser um vilão no filme, ele é só um adversário, um oponente até certo ponto. E querendo ou não, admito as pessoas ou não, ele é o protagonista do filme. O protagonista do filme é o Kong e eu sempre fui fã do Godzilla, eu gostei muito mais do Godzilla do que do Kong, só que eu admito que nesse filme em específico eu achei esse carinha aqui mais legal. O personagem dele foi mais trabalhado, mais elaborado no filme, ao ponto de ser o protagonista. Então eu achei o Kong mais legal no filme do que o próprio Godzilla. Esse é o motivo de que eu tava mais ansioso até pela figura dele do que pela figura do próprio Godzilla, que eu já trouxe o review no canal pra vocês, tá? E não é à toa, né? Essa figura é superior em todos os centígrados, cara. É, sim, uma das melhores figuras, assim, legendárias da SH. Fácil. Porque as articulações dele são muito boas, é um range de articulações, cara. Boas, assim, que você consegue deixar. Os acessórios são bacanas, a escultura é muito boa, principalmente da Veds, né? Não sou muito fã do Pelo. O Pelo tem muita aparência de brinquedão. Isso é uma coisa que a Neka fez melhor no Kong dela, que eu vou estar trazendo pra comparar no review, né? Mas é isso, não tô falando mal, eu acho que é uma puta peça, uma puta figura. E pra quem curte colecionar, não são figuras de Godzilla, mas figuras em geral, eu acho que é um prato cheio e vale estar adquirindo uma peça que sim. Bom, em relação à escultura, pintura, né? Em relação à semelhança mesmo, à velha semelhança da figura em relação ao filme, ao personagem, eu acho que eu não preciso nem comentar nem dizer que a peça é praticamente idêntica. As proporções, assim, a escultura, tudo, né? Lembra muito bem o Kong do filme, até a cicatriz aqui no peito, ó. Vou mostrar melhor pra vocês. Aí, cara, o rosto, a Red Sculpt, tipo, muito, muito perfeita. Eu não tenho nem como falar, assim, que tem alguma coisa diferente no corpo da peça, né? Em relação ao filme, porque é muito, muito fiel mesmo, claro. É praticamente um gorila, né? Então não tem muito segredo, né? Mas não dá pra falar que a SH não caprichou muito, não, em relação à escultura, sim. Porque, assim, realmente tá muito parecido. Eu ainda acho que o pelo, a SH, ela não sabe fazer muito bem. Eu ainda acho que ele tem uma aparência muito brilhante, né? Muito brinquedão. Como eu comentei, eu acho que o Danek é melhor em relação a isso. Só que, assim, tá igualzinho no filme, e eu só fico, né? Bom, pessoal, em relação a acessórios, ele vem com bastante itens até. Nesse quesito, ele não deixa a desejar também. Pra começar pelas mãos, já dentro da embalagem, ele vem com esse par de mãos de punhos cerrados, ou seja, mãos fechadas, pra enfiar porrada em todo mundo. Então ele vem com essas mãozinhas. Ele também vem com duas mãos espalmadas. Ele vem com duas mãos aqui, pra você deixar na ponta dos dedos, pra fazer poses dele quadrúpedes, né? Então naquela... naquele jeito que gorilas andam, na realidade. Então ele faz isso no filme, ele anda, ele corre assim normalmente. Então tá aqui as mãozinhas pra isso. Ele também vem com duas mãos semi-abertas, pra segurar o machado, né? Falando do machado, claro que ele precisava ver com aqui o seu machado. É, ele é muito bem pintado, eu gosto da pintura aqui do osso, que é o cabo do machado, né? Eu gosto da escultura aqui também do restante, porém, a... aqui a parte que seria uma placa dorsal do Godzilla, eu achei ela muito fina, cara. Olha aqui, como é fina, não é assim, não é assim no filme de jeito nenhum, vocês podem assistir de novo pra pegar de referência. Mas ela não é fina assim. Eu também não gostei muito da cor. A cor não lembra a... como eu comentei no filme, principalmente por conta dessa pintura prata aqui. Vou até pegar o Godzilla como referência. Olha aqui, pessoal, não bate, né? A grossura, o formato, assim, nem a cor. Então eu acho que a Bandai errou nesse quesito. É claro, ele precisava ver com o machado, então é um acessório que não podia faltar, porém eu acho que poderia ser mais bem feito, assim, em relação ao Alameda. Ele também acompanha uma Red Extra. Então ele tá aqui uma Red com uma expressão diferente, com a boca aberta e gritando. Muito bem feito. Pra trocar, é bem fácil. Bem fácil mesmo. Pronto, encaixou. Então ele vem com essas duas cabeças, né? Deixa eu até aproximar pra vocês verem melhor os detalhes. Mas, assim, as expressões são perfeitamente esculpidas e representadas. A pintura é muito boa também, principalmente quando você vê essa peça pessoalmente, a pintura é espetacular. Eu não tenho que reclamar dessa... da escultura da peça, né? Como um todo. Então olha os detalhes da boca dele lá dentro. Olha os olhos, pessoal. Olha os olhos da pintura, as expressões, né? São muito boas, assim. Eu já... Aqui, ó. Pera aí. Olha os dentes esculpidos de maneira perfeita, assim. Uma coisa que eu devo ressaltar a vocês é que a língua dele aqui dentro, ela é articulada. Eu não vou mexer, porque... É... Não quero. Mas, é... Saibam aí que ela é articulada, sim. Bom, passando agora pro setor de articulações, que é o setor em que essa peça mais se destaca. Então eu deixei ele aqui nessa pose bem... Bem exótica, bem extremista. Em relação às pernas, que é pra vocês verem a gama de articulações. As articulações, assim, o... São muito boas, né? Até porque o número de articulações são... Cara, tem muita articulação aqui. Só vamos tirar o elefante da sala, porque essa peça, ela teve muito polêmica, com joints por dentro da peça presas, muito rígidas, né? Teve muita gente quebrando, muito gringo quebrando, principalmente. O meu, ele veio com... Essa joint aqui de dentro da coxa, a primeira joint, bem dura. Eu tenho que forçar muito pra mexer e eu comecei a perceber que... A parte que conecta a joint, a parte de dentro do conga, ela começou a ficar mole. E se ficar forçando muito, ela vai quebrar, tá? Esse foi o lugar que eu vi mais gringo quebrando. Então só um adendo pra vocês tomarem cuidado, caso peguem a peça, né? Dá pra tentar lubrificar, dá pra tentar comprar graxa de silicone. Eu dei uma lubrificada com detergente e funcionou um pouquinho. Porém, o mais recomendado é comprar graxa de silicone mesmo. Eu acabei não pegando ainda, porque na minha cidade eu não achei e pela internet tá um pouco caro. Mas enfim, vamos falar das articulações da peça, então. Começando pela cabeça, que tem muita articulação, né? Por quê? Ele tem articulação no pescoço, então aqui embaixo, tá vendo? Tem uma articulação e também tem a joint que conecta na cabeça. Então, articulação no pescoço e na cabeça ao mesmo tempo. Ele tem uma articulação aqui na cintura, na parte de baixo. Mas também tem articulação no peito. Então, tem um pau de ontem no peito e na cintura. Muita articulação no ombro, é claro, né? Ele tem o cotovelo duplo. E, é claro, articulação aqui, pau de ontem na mão. As pernas também, é espetacular, assim, o arranjo, né? Alcance, articulação dupla no joelho. E ele tem aqui uma articulação bem no tornozelo, que vem aqui, ó. E articulação aqui no pé. No meio do pé, né? Rotação também. Então, assim, muito bem articulado. Medindo aqui o boneco, pessoal, vamos ver quantos centímetros de altura ele tem. Então, vamos ver aqui. Galera, cravado 15 centímetros. Então, fica na mesma escala aí dos Marvel Legends ou Hasbro Black Series do Star Wars. E, é claro, também fica em escala com outros SH Monster Arts, que tem próximo a esse tamanho, né? Então, dá pra ver aqui, ó. Colocando aqui atrás dele, não chega a 15, não. Chega a uns 14. Mas ainda é próximo aí da... De 14 a 15, eu creio que seja o tamanho exato dessa figura. Depende, é claro, da postura que você deixar ele, né? Então, mais ou menos isso. 14 ou 15 centímetros. Bom, pessoal, em relação à escala, algumas comparações de tamanho. Então, como vocês viram aí na régua, né? Então, ele tem praticamente a mesma altura aí de um Marvel Legends ou um Black Series. No caso, eu tenho aqui um Black Series, que é o Boba Fett. Que são essas figuras na escala 6 inches, né? Então, mais ou menos 15 ou 16 centímetros. E ele fica, basicamente, do mesmo tamanho. É quase a mesma escala que essas figuras. Comparação também, é claro, com o Godzilla. Também da SH. Então, dá pra ver aí que a escala deles são bem compatíveis, né? O Kong é um pouquinho menor que o Godzilla mesmo. Então, assim, na minha opinião, tá batendo muito bem a escala dos dois. Vou colocar na comparação aqui também o Velociraptor da Ember Collection. Simplesmente porque eu achei que ficou bacana aí os dois juntos, né? Então, tá aí. Ember Collection comparado ao Kong. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Kong da NEC. É, comparação obrigatória. O Kong da NEC é bem maior, bem mais alto. Mas, assim, legal, né? Ver as duas empresas fazendo o mesmo... Mesmo personagem, não. Porque esse Kong aqui não é do filme. Do filme Godzilla vs Kong, né? Não é o Kong Legendary. Mas, ainda assim, são dois Kongs. Então, bacana deixar eles juntos, assim. E eu pretendo fazer um vídeo comparativo entre os dois. Então, em breve no canal eu postarei esse vídeo. Então, fiquem ligados aí. Bom, pessoal. Vou finalizando aqui, então, o review do Kong 2021 SH Monster Arts. Eu espero que vocês tenham gostado desses dois reviews, né? Tanto do Kong quanto do Godzilla, que eu postei primeiro. Então, são as duas peças do filme, querendo ou não. Com exceção do vilão, que é o Mecha Godzilla, que ainda nem lançou no Brasil e também é muito caro. Então, talvez eu nem pegue ele pelo preço. Mas, as duas figuras principais são essas. Estou muito feliz em ter trazido o review para vocês. Espero que vocês tenham gostado de ter visto essas peças aqui no meu canal também, tá? Caso você tenha gostado, por favor, dê aquele like para fortalecer aqui o meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações de todos os reviews que eu for postando, né? Comente aí qual das duas peças você tem ou qual você quer comprar ou até qual que você achou melhor das duas. E, é claro, por último, mas não menos importante, me sigam no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo review. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho